Música Muito bem, já estamos aqui na Band Amazonas, são 13 horas e 4 minutos. Meu querido Puqueca, só não estou me vendo ali na tela, você pode ligar ali, a tela ali que eu não estou vendo, não estou vendo a minha imagem ali na televisão. Um abraço para você que estava acompanhando o nosso querido Eduardo Galvão e o seu programa Amazonas Urgente, que volta agora na segunda-feira aqui na tela da Band Amazonas. Olha, a primeira matéria, muito interessante, porque o Puqueca encontrou um sósia, o irmão gêmeo dele. Será que tem alguém que parece com o Puqueca mesmo, assim, elegante, bonito, gente boa, sincero, que gosta de tomar água? Água, água, até a roupa é igual? Oxi, não, essa não. Bora acompanhar aqui, mostra aí para a gente, vai. Música 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 Música